Vamos lá na outra terra, fechamos o gado, apartamos lá 28 garrotes, trouxemos para a fazenda, trouxemos de caminhão, foi duas viagens de caminhão, agora vamos soltar eles aqui na outra propriedade, levar para o pasto, estão vindo lá embaixo, estou aqui para cercar já, deve estar dando na média de 13, mais ou menos, tem uns cruzadinhos aqui, filhos de vaca leiteira, a gente cercou esse piquetinho aqui para eles, para zelar melhor, cuidar melhor, para depois engordar para o corte. Estou aqui no picolé, o picolé está cabeludo, Boiada está dando trabalho, ficou uns para trás lá, o boi está até investindo no cavalo. Maravilha! Viva a mão, vai lá, põe! Maravilha! A moça! Maravilha! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL